Bom dia pessoal do canal, meus amigos e amigas, bom, acordei em cima da hora, eu tenho o cabelo marcado, vou fazer um corte no cabelo lá, né, dar uma arrumada, fazer uma escova e nem fiz maquiagem nem nada, tô correndo porque tô atrasada mesmo, aí o dia de hoje eu vou passar com a família, vou me arrumar, fazer a unha, né, que a unha sempre sou eu que faço a vida inteira e hoje é o último dia, né, antes da viagem, quer dizer, um dia antes da viagem, né, não é o último dia de nada, mas assim, graças a Deus tá tudo bem, obrigada pra vocês estarem vendo os vídeos e curtindo junto comigo esses momentos, né, antes da viagem e que vão curtir comigo lá também a viagem, né, então, é, vamos juntos viver essa aventura aí de ir lá conhecer o pessoal, de ir lá aproveitar as coisas boas, uh, tô ansiosa, e hoje em São Paulo tá frio, então vou levar um choque térmico quando chegar lá, lá em Esperantina, porque lá tá muito calor, mas eu tô levando as roupinhas de calor e tudo mais, e graças a Deus, pedi muito pra Deus pra tudo dar certo, pra eu poder aproveitar bastante lá, conhecer vocês, as pessoas que estão, que são de Esperantina e querem me conhecer, eu gostaria de conhecer, e é isso aí, gente, hoje é um dia finalmente antes da viagem, minha mala tá pronta, tá tudo pronto, e eu tô indo lá no cabeleireiro, depois eu volto pra falar com vocês que eu tô dirigindo, então, um beijinho até daqui a pouco. Bom, tô aqui esperando porque eu cheguei, né, no salão, e a cabeleireira tinha esquecido que marcou o horário pra mim hoje, ou seja, né, eu vim correndo pra não deixar ninguém esperando, né, e ela esqueceu que marcou o horário. Ai, gente, tudo bem, né, faz parte, né, todo mundo tem seus problemas, né, mas tudo bem, gente, eu queria aproveitar pra conversar com vocês, né, nesse momento aqui, e indicar um canal pra vocês, mas não é indicação por qualquer motivo, não, é porque, eu acho assim, a gente que prega o bem, né, que fala de Deus, que segue os caminhos de Jesus Cristo, a gente precisa ajudar de qualquer forma as pessoas, né, e principalmente ajudar em oração, né, e quando a pessoa precisa e tá sensibilizada, a gente ajudar, e eu tenho uma amiga que ela tem um canal, o nome dela é Katia Joyce, ela é de Goiás, e ela tá passando por um momento difícil, que o marido dela está na UTI, em estado grave, e eu tava vendo o vídeo dela, em que ela fala das dificuldades que ela tá passando de visitar, né, e tudo mais, mas ela não tá falando em dinheiro, nada disso, ela gostaria que, falando com os inscritos dela, porque ela tem bastante inscritos, né, tem mais de 100 mil inscritos, eu acho, e eu me compadeci de também falar pra vocês, que quem não conheça, também vá conhecer o canal dela, assista aos vídeos dela, que são vídeos legais, ela mostra também essa vida, assim, mais rural, né, porque ela mora na parte interior de Goiás e tudo mais, e ela é, mexe com crochê, tanto é que eu participo de um grupo dela no Facebook, que é Mãos de Fada no Crochê, então eu vou deixar a descrição do grupo dela, do canal dela, principalmente para as mulheradas aí, que gostam de crochê, gostam de ver arrumação de casa, faxininha de casa, comidinha, sabe, de assistir os vídeos dela, porque como ela vai ficar afastada sem poder gravar, por conta da gravidade do estado de saúde do esposo dela, ela vai ficar sem produzir vídeo, e ela só tem a renda do YouTube, né, então é isso, né, compartilhar, né, esse amor que a gente sente pelas pessoas, essa coisa que a gente tem de transformar o mundo num lugar melhor, então eu vou deixar aqui a minha indicação, meu pedido mesmo, vão lá nos comentários, sabe, comenta, curte os vídeos dela, assiste, com certeza vocês vão gostar, ela vai ficar feliz, ela tá bem abatida, porque o estado é grave do marido dela, né, aí vocês vão ver o vídeo lá, ela explica o que ele tem, né, e é assim, né, gente, dificuldade, todo mundo passa, todos nós ou já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar, então eu agradeço se vocês forem lá poder prestigiar o trabalho dela, né, porque ela só tem esse tipo de renda do YouTube, né, e se ela parar de produzir, aí fica difícil pra ela, então eu agradeço quem for lá, pode falar que foi a Alina que me indicou, eu vim aqui conhecer seu canal e tudo mais, não tem problema, o importante é a gente fazer o bem, tá bom? Então eu já volto. Vou gravar a minha cara. Mas tá bonita a cor, eu gostei, é bom uma passão. Já acostumada, né, com essa cor, né? É. Quando faz a escova, ele fica bem clarinho. Quando faz a escova, ele fica bem clarinho. Ai, que delícia, se o seu cabelo ficasse assim todo dia, né? Maravilha. Oi, pessoal. Tô aqui com a minha cabeleireira. Um beijo pra vocês, depois eu deixo o contato dela se alguém precisar, tá bom? Ficou maravilhoso, olha só. Que lindo. Que lindo. Tá bom. Obrigada, Márcia. Né, gente, esse corte, ele é... Vamos filmar aqui. Ele é um corte sofisticado. Fiz mais um chanel de esfiadinho, aproveitei essa ponta que tava aí, né? Aham. Porque eu não tinha muita ponta, mas eu subi mais atrás pra dar mais pontas, né? Uhum. Aí essa ponta já tava só dentro de esfiada nela mesmo. Não, ficou mal. Oi, gente. Saí do salão e o cabelo ficou assim. Maravilhoso, né? Tô sem maquiagem, mas tô me achando muito bonita. Ficou do jeito que eu queria. Márcia lá que me atendeu, minha cabeleireira agora. A gente conversou muito. E assim, em todo lugar que eu vou, ultimamente, eu tô encontrando pessoas muito boas. Pessoas muito legais, né? Com as suas histórias de vida e tudo mais. E é legal passar alguma coisa boa, né? Pras pessoas. Eu acho que eu passei alguma coisa boa pra Márcia. Eu acho que ela vai assistir esse vídeo. Te agradeço, Márcia. Meu cabelo ficou incrível. Ficou lindo meu cabelo. Vou viajar muito feliz. E não se esqueça do recadinho que eu te dei. Pense mais em você. Você é uma mulher incrível. Uma mulher linda. Que teve uma luta aí muito grande. E chegou a hora de você pensar em você, tá bom? Então, vamos continuar, gente. Agora eu vou voltar pra casa. Vou tomar um café. Porque eu nem tomei café. Saí correndo. Pra eu não perder o horário. Já fiz umas comprinhas de umas lembrancinhas. Que eu quero levar, né? Pra alguém. Não sei. Coisinha simples, né? Mas de coração. E vou lá fazer minha unha, né? Que tá na hora. Vou pintar bem bonitinha. E fazer um dia de spa hoje. Porque amanhã cedo já tô indo lá pro Piauí. Então, vou pra casa agora tomar um café. Toda bonita, né? O bom é a gente se sentir bonita, né? Porque quando você se sente bonita, se sente segura de si, né? Segura. As outras pessoas vão ver isso em você. Então, a gente tem que se sentir forte. Se sentir bem. Se sentir bonita. Pra que o universo conspire a nosso favor. Então, vou pra casa agora. Graças a Deus. Descansar. Porque amanhã vai ser puxado, né? Então, vamos lá. Tchau. Voltei, gente, pra fazer a minha rotina de pele, né? Durante a noite. Geralmente, eu sempre faço esses cuidados com a pele durante a noite. Bom, como vocês sabem, amanhã, quarta-feira, dia 20, eu estarei viajando para o Piauí. Então, hoje eu tirei o dia pra cuidar de mim um pouquinho mais, né? Eu fui cortar meu cabelo, que tava precisando. Eu fiz minhas unhas, que eu mesma faço, né? Sempre sou eu que faço minhas unhas. Então, dei uma pintada, né? Pra ficar bonitinha, né? E muitas pessoas me perguntaram, né? O que eu faço pra cuidar da pele, né? Então, assim, na realidade, eu tenho alguns problemas com manchas, né? Porque sou muito branca, então a gente tem tendência a ter melasma e a ter mais manchas. Então, eu não posso tomar sol no rosto, esse tipo de coisa, que acaba piorando as manchas. Então, quando aparecem manchas, eu uso o hidroquinona, mais tretinoína e mais isso daqui. Eu uso esse complexo aqui, é uma pomada. Você tem que utilizar à noite, nas partes que tem mancha. Você não pode tomar sol. De manhã, você tem que lavar bem o rosto, tirar o creme todo do rosto, passar o protetor e evitar o sol. Isso é para as manchas, né? Para linhas de expressão, né? Para suavizar o rosto, para melhorar a textura da pele e as linhas de expressão. Ultimamente, eu estou utilizando o ácido hialurônico. É um composto que está muito na moda, né? Ele é até aplicado no rosto, em algumas partes do corpo, né? Para preenchimento dos lábios. E tem também em forma de creme. Você pode comprar ele em farmácias de manipulação. É ácido hialurônico. Eu compro nessa oficial farm aqui, porque o preço é muito bom. E assim, eu recomendo muito esse ácido hialurônico, porque ele deixa realmente a pele muito boa. Ele também ajuda nas manchas, ajuda nas linhas de expressão e em tonificar a pele. Deixar a pele numa textura só. Então, assim. Além desses cremes que eu uso, eu utilizo aquele da Cicatricure, que é para o rosto, né? Que eu não estou com ele aqui, que já está na mala. Então, eu utilizo ele onde eu acho que eu tenho mais linhas, né? Aqui, aqui. Ele é tipo um óleozinho que é usado para cicatrizes, para esse tipo de coisa. E ele funciona muito para rugas, vai criar um próprio para você usar no rosto. É muito bom também. Além disso, né, gente? A gente tem que fazer o quê? Cuidar do corpo, né? Beber muita água. E eu tomo também biotina e tomo também o colágeno. Isso é muito importante para a unha, cabelo e pele. Então, é importante que a gente faça essa reposição da biotina e do colágeno. Eu mostrei num vídeo anterior que eu tomo alguns suplementos. E é muito importante a gente tomar suplementos para o corpo, né? E para a pele da gente também, para o cabelo, né? E tudo mais. Deixa eu tentar prender um pouco aqui. Enquanto isso, eu vou limpando o meu rosto aqui para passar o creme, né? Cortei o cabelo um pouco. O cabelo cresce, né? Eu já estava de saco cheio, meu cabelo estava bem destruído. Então, eu dei uma cortada mesmo para mudar o visual e para renovar esse cabelo, né? Para começar a tratar dele. Para limpar o rosto, eu gosto de usar água termal. Bom, se não tiver água termal, essa daqui é bem baratinha. É coisa de R$10,00. Se não tiver água termal, você pode usar o óleo de coco, que é muito bom também. Óleo de coco, você consegue tirar a maquiagem, você consegue limpar a sua pele, deixar a pele macia, o seu cabelo macio. Então, óleo de coco eu recomendo muito. Eu tenho o meu aqui. Já comprei um pote grande, porque eu uso muito mesmo no cabelo e para tirar a maquiagem. Então, se eu não... De repente, hoje eu não estou com maquiagem, mas só para limpar o rosto, antes de passar os cremes, né? Eu dou uma limpeza com a água termal. Aí você passa suavemente no rosto. Essa água termal, ela é de coco, ela é bem macia. Deixa a pele bem macia, quer dizer. Limpa o pescoço. Eu ainda estou com algumas manchinhas, porque eu tive uma reação alérgica a alguma coisa que me deu um monte de brotueja no rosto. Então, eu fiquei com uma reação alérgica e está sumindo agora as manchinhas, ó. Estava bem feio mesmo. Ficou igual umas espinhas gigantes, mas agora desapareceu, ainda bem. Mas a gente tem que cuidar, né? A gente tem tendência a ter acne, esse tipo de coisa. A gente precisa cuidar. Bom, já limpei. Não está muito sujo hoje. Quando está com maquiagem, sai bem sujo. Tem que limpar umas duas, três vezes, né? Outra coisa que eu gosto de utilizar são máscaras. Deixa eu refrescar aqui. Máscaras para pele. Aquelas máscaras de cravo, aquelas máscaras pretas que estão na moda, elas realmente são muito boas. Dessa vez, eu comprei uma que fala que é máscara de ouro. Eu comprei essa daqui, só um sachezinho para experimentar. Será que eu vou ficar com cara de rica? Tomara, né? Pelo menos a cara. E eu comprei essa para experimentar. Então, eu vou passar com vocês. Enquanto isso, a gente vai conversando, né, gente? Hoje é meu último vídeo antes de eu chegar no Piauí. Estou bem contente, consegui organizar todas as minhas coisas para a viagem, né? Consegui fazer minha mala, né? Vocês viram aí no outro vídeo. E estou bem ansiosa para... Nossa, é de ouro, mas não tem nada de ouro aqui. Eu achei que era dessa cor, né? Mas não é. Então, assim, eu estou ansiosa para chegar logo lá, né? Para ver o pessoal. Para correr tudo bem na viagem, né? Porque a gente se preocupa de tudo correr bem. Então, eu vou passar nessa parte do nariz. Vou passar nessa parte do queixo. E vou passar um pouquinho na testa. Para diminuir as linhas de expressão. Dizem que quem tem linhas de expressão aqui são pessoas que pensam muito. Deve ser verdade, porque eu penso bastante. Bom, e eu estava pensando a respeito, gente, dessa questão de YouTube. De como a gente fica exposto, né? De como o ser humano pode ser ruim, né? Sem te conhecer. Como as pessoas podem te atacar. Muitas vezes eu vejo pessoas que nem assistem os vídeos. E já chegam atacando, sabe? Criticando, xingando, ofendendo mesmo as pessoas. Tanto é que o YouTube, ele mudou até as políticas de comentários. Ele está banindo mesmo comentários. Ele está cancelando comentários de muitos canais. Por conta desse ódio, né? Eu mesmo já sofri muito ódio. Estou sofrendo ainda muito hate. Muito ódio, né? Vocês sabem por que. Não preciso repetir, né? Simplesmente pelo fato, acho que, de existir. As pessoas, elas odeiam simplesmente pelo fato de você existir. De você ser quem você é, né? Então, é um mundo infeliz que a gente vive, né? Porque o problema não é o mundo. São as pessoas. É isso que eu falo no meu canal. A gente precisa ser melhor. A gente tem que ser pessoas melhores, né? Tem que se falar muito em Deus, mas não se pratica muito, sabe? Não se pratica a bondade, não se pratica o amor ao próximo, né? Na verdade, a gente vê muito ódio. Estava vendo um documentário muito importante esses dias do canal Discovery, que fala assim, o título é Por que odiamos, né? Por que que existe tanto ódio no mundo? A gente vê tantas guerras, tanta matança. Matança em nome de Deus, matança em nome de política, matança em nome do que quer que seja, né? As pessoas, elas odeiam simplesmente pelo fato de odiar. Talvez porque a vida delas seja tão infeliz que elas não suportem ver outra pessoa feliz, né? E quão prazeroso é a gente ver outra pessoa feliz, outra pessoa conquistar as coisas, né? Realizar bons feitos nesse mundo, né? Então, esse mundo de YouTube não é fácil e não é pra qualquer um. Porque realmente não é fácil lidar, principalmente pra quem tem problemas de saúde mental. Não é fácil você estar no YouTube porque você recebe esse tipo de ataque, né? Infelizmente. Vamos torcer e pedir pra Deus que isso mude, né? E que a gente tenha uma internet melhor, né? Que as pessoas sejam melhores. Pensem antes de escrever algo ruim contra uma pessoa, né? Falar algo ruim ou fazer algo ruim. Mas isso tá longe de acontecer, né? É só uma coisa, assim, muito distante, né? De acontecer, mas eu acho que aos poucos nós conseguimos melhorar esse mundo, né? Não só na internet, mas na vida real também. Eu torço muito com isso e eu prego muito isso, né? De sermos pessoas de bem, sermos pessoas melhores. Bom, vou deixar minha máscara secar e já volto pra tirar com vocês, tá bom? Bom, gente, voltei. Já tirei a máscara. Dei uma lavadinha no rosto pra tirar bem o excesso da máscara. E assim, essa máscara eu comprei na farmácia. Paguei bem baratinho porque é só um sachezinho bem pequeno, né? O que eu senti de diferença? Deu uma melhorada na textura. Ficou bem com textura de pele de bebê. Ficou bem macia mesmo. Bem suave. E agora eu já posso passar o meu ácido hialurônico. Tá até apagado aqui porque é de tanto usar, né? Já tá acabando até. Então já vou passar o meu creme que eu uso antes de dormir. E assim, é bom você passar ele uma hora antes de você realmente ir dormir pro creme poder fazer efeito, né? Porque senão a gente deita no travesseiro e acaba o creme saindo, né? Então você passa algumas horinhas, uma hora antes de você realmente ir deitar pra dormir, pro creme poder agir no seu rosto. E de manhã, gente, você lava o rosto, nossa, você sente a diferença da sua pele. Você vai sentindo com o passar dos dias a diferença da sua pele. É muito boa mesmo. E não é um creme caro. Eu acho que tem várias marcas, né? Uma coisa que eu faço também é tudo que a gente passa no rosto, a gente passa no pescoço. Por quê? Porque o pescoço também envelhece, né? As mãos, você também passa nas mãos, porque as mãos também envelhecem, né? É o que mais demonstra a nossa idade. Mas vamos cuidar do nosso corpo, né? E da nossa mente. Então já passei o meu creme. Hoje eu vou usar só ele pra poder dormir. Tá bem macio. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo hoje realmente pra vocês terem um vídeo meu pra assistir hoje. Porque como amanhã eu já estarei viajando, eu vou gravando, né? O meu trajeto. Mas eu não conseguirei postar amanhã. Então provavelmente eu só postarei algum vídeo na quinta-feira. Tá bom? Então eu espero que vocês torçam por mim, né? Que dê tudo certo. E eu vou fazer o possível lá pra gravar pra vocês, pra tirar fotos lá com as pessoas, né? Assim como vocês me pediram, eu vou fazer o possível, né? Que é assim. A gente faz o que pode, né? E Deus nos ajuda, né? Então, Senhor, me guia, meu Pai, pra que dê tudo certo. E pra que eu volte de lá muito bem, muito feliz, Senhor. Obrigada. Eu tô bem emocionada porque eu vou ficar longe de casa. Dez dias, né? É difícil, né? Mas eu sei que vai passar rápido porque eu vou estar muito bem lá com pessoas de bem. E a saudade faz parte. Saudade de vez em quando é bom, né? Então, obrigada a vocês que gostam de mim, que me entendem, que vão me ver chorando, sorrindo e vão me entender, que não me criticam, que não me atacam e estão torcendo por mim. Eu também torço por cada um de vocês, que eu sei que muita gente aí também enfrenta os seus medos e as suas angústias. Então, peço a Deus que abençoe você e sua família pra que nada falte, tá bom? Então, fiquem aí comigo, torçam por mim que vai dar tudo certo pra nós, porque nós somos pessoas boas, tá bom? Espero que tenham gostado da dica de beleza e que façam aí em casa. Não esqueçam, bebam bastante água, principalmente água em jejum e água com limão, igual eu faço nos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus, eu amo vocês. E até quinta-feira lá em Esperantina, hein? Aguardem. Tchau. Tchau.